Olá a todos, meu nome é Filipe Alves em ForgeNews.pt, onde a tecnologia é falada em português e hoje vais fazer um unboxing de um terminal interessante, o Olds K3 Note. Este smartphone é fornecido pela GeekVida.pt, um primeiro link na descrição para saber mais sobre preços e envios, mas o mais interessante dele não é as especificações ou qual ele é fantástico de ecrã, é o seu preço. Este terminal, este smartphone, custa cerca de 100€, 99€ enviados da Espanha, o que quer dizer que não terás de pagar qualquer tipo de valor relativamente ao Fungus, o que é ótimo. Eu vou utilizar este smartphone durante uma ou duas semanas para utilização como meu telefone diário, vou pôr o meu flagship do lado para utilizar este Olds K3 Note, 1GB de RAM será garantidamente interessante esta minha experiência, mas não te esqueças então de fazer aqui o like, subscrever o nosso canal e vamos ver então o que é que está dentro desta caixa. Bora lá! Muito bem, vamos então ver o que é que vem dentro destas caixas, estas duas caixas que vêm com o terminal. Vamos primeiro dar uma olhada àquela que virá a caixa mais pequena e aqui dentro apenas teremos uma tampa traseira de plástico, uma tampa toda, ela é em silicone, aparentemente com qualidade interessante, eu tenho um bocadinho de pouco cuidado com isto, uns wipes também e uns protetores de ecrã que mais parecem aqueles de vidro, mas não tenho bem a certeza que eles parecem vidro exatamente, um protetor de ecrã plástico que eu não utilizarei, eu não gosto de protetores de ecrã, acabo de perder um bocadinho, mas isto é o que vem nesta caixa mais pequena e vamos então passar à caixa maior, vem com duas caixas, este terminal, uma delas a pequena que traz então alguns acessórios e esta caixa grande. Relativamente a esta caixa grande, vamos encontrar aparecenças, aliás, a caixa, embora tenha uma boa qualidade, obviamente eu tenho de criticar o facto de estarem com letras chinesas, meu, é tudo muito bonito, mas eu não faço a mínima ideia do que é que diz aqui, não é? Ele diz então, Holds, presumo que seja a K3 Note, eu não faço a mínima ideia, como digo, obviamente isto tenho, obviamente, a criticar, mas em si a construção da caixa é interessante. Vamos saltar já para o que está dentro, então nós retiramos e vamos nos separar com outra caixa, esta outra caixa também com a mesma cena, Holds, então, e as letras chinesas e nada mais. Agora reparem neste pormenor, e isto aqui é importante, Voilá, exatamente, é certamente parecido ou conhecido esta a ideologia daquilo que é o Huawei P8, que também vem com este tipo de unboxing, embora isto aqui e esta parte aqui não seja plastificada, mas sim com, sim, é plastificada, mas de qualquer outra forma, com plástico translúcido, o caso deste não é. Agora vamos então encontrar aqui o smartphone, que já vamos falar sobre ele. Dentro da caixa, sabe Deus o que é que vem? Well, eu não sei se vem alguma coisa ou não, eu estou out, isto saiu. Ok, aqui parece vir alguma coisa, presumo que manuais, exatamente, manuais, nada a apresentar, e dentro desta, também presumo que saia. Isto podia realmente estar mais bem construído, nota-se que foi poupado dinheiro, e opa, é, também é normal, 100 euros, para o smartphone, isto, não quer sair, já está, finalmente. Aqui está, pronto, aqui dentro, vamos ver então, presumo, um bocado de dados, aqui o Cenas para a Europa, que vem com um chinês, ou americano, como quiserem chamar, mas este, mete então, aqui dentro deste, voilà, e, mas já, é, é, naquela, um carregador interessante, e depois aqui, uau, traz uns phones, fantástico, meu, 99 euros, e traz uns phones, finalmente, alguém com, consciência, vamos lá ver o que é que é isto, vamos lá ver, epá, esta review vai ser falada destes phones também, traz uns phones, epá, e ainda não gosto muito deste tipo de phones, mas, uau, são phones, e é por 100 euros, e não pagas alfândega, por isso, altamente, e presumo que seja um cabo de dados, que também é um flat cable, oh, meu Deus, isto é só surpresas hoje, está, uma alegria, haja uma festa, não, opá, o flat cable, realmente, não tem grande qualidade, ou pelo menos não, aparenta, tem grande qualidade, mas, hum, mas, poça, tem phones, e tem flat cable, resumindo, o porquê que flat cable é interessante, ele nunca fica entrelhaçado, não é? E depois tem também aqui isto, que vinha aqui, literalmente, espetado, ele vinha, literalmente, assim, reparem, ele vinha espetado, oh, meu Deus, isto é, cada cena, meu, que eles se inventam, não podiam-me pôr isto, mas, pronto, é o que vem aqui dentro, é o que vem dentro desta caixa, e tenho de dar o thumbs up, o grande like, para o facto de eles se trazer, então, então, a cena dos phones, meu, é fantástico, ele abre isto, e eles tendo qualidade, no Nintendo 99 euros, traz uns phones, um cabo de dados, flat cable, carregador, e ainda, usa-lhe móvel, não é? E ainda manuais de instruções, também é o mais interessante. Ora, muito bem, vamos, então, abrir este bad boy, tirando isto daqui, oh, sexy, exatamente, ele não é só caixa que é parecida com o AWAY P8, ele próprio é parecido com o AWAY P8, vamos tirar, então, aqui o plástico, que eu já tive a memória de fundo já, taram, plástico duro e complexo, de saída, que ele tem, reguladíssimo, a estirar-lo da frente, também, que eu não gosto de películas, mas ele continua a ter uma película, não é? É assim, é fixe, porque quem gosta de películas, mas tenho de dar o thumbs up também, porque o ecrã é 2.5D, não sei se conseguem ver, mas vão conseguir, certamente, ver na review, é um ecrã 2.5D, isto é, tem aquela grossura, tipo, tipo o iPhone, estás a ver? Tem assim, aquela grossura, mas tipo o iPhone, também é uma cena boa, ok, ele também dá música, fantástico, 99 euros, estamos aqui com um smartphone, super interessante, como é todo, impressões digitais, também, eu não sei até que ponto, é que isto será tão bom, quanto isso, mas uma construção metálica, na parte lateral, metálica na parte traseira, aqui, vidro ou plástico, não sabem o que isto é, mas, é pá, mas fogo, está aqui uma cena boa, interessante, já que o Android, é o Android Lollipop 5.1, e agora vamos fazer aqui, um setup muito rápido, disto, pode ser mesmo, United Kingdom, e andar para a frente, skip, 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 e vamos andar para a frente, mais para a frente, mais para a frente, mais, mais, skip anyway, mais, agora, e aqui está, o Android, e deixa-me lá, pôr isto aqui, tentar focar isto ao máximo, aqui está o Bad Boy, vai na, 5, eu, por exemplo, 5.10 polegadas, exatamente, aqui uns, é pá, o ecrã é realmente interessante, meu, isto está aqui uma cena, bem interessante, vocês fiquem atentos então, para a review, deste Bad Boy, eu vou utilizá-lo como telefone diário, durante uma semana, uma semana e meia, mas eu devo dizer, que eu estou super surpreendido, com o unboxing desta coisa, é pá, traz fones, os bezels são pequenos também, o telefone em si, é bem construído, 99 euros, minha nossa senhora, ok, fiquem atentos então, para a review deste equipamento, vamos falar um bocadinho, sobre ele mais no futuro, obviamente, deixem aqui nos comentários, o que vocês gostavam, que eu falasse mais sobre ele, relativamente ao porquê, gostavam que eu desse mais atenção à câmera, mais atenção à autonomia, direto de género, ou, também a pita, recebe notificações, é oficialmente o telefone decente, muito bem, por isso, 99 euros, está aqui um bom equipamento, pelo menos é o que parece, inicialmente, no primeiro hands-on dele, digam aí nos comentários, o que vocês gostariam de ver na review, para depois, obviamente, eu abordar isso com maior cuidado, meu nome é Filipe Alves, em forginews.pt, com o Olds K3 Note, o smartphone de 100 euros, vindo da Espanha, que aparentemente, está a todo XPTO, fiquem então, com a Forginews, e subscrevam o nosso canal, se ainda não o fizeram, até à review. e subscrevam o nosso canal, com o randomly DAD, Tchau, tchau. Tchau.